Agora já não existe um pretexto Uma razão que me faça mudar Porque eu te sonho acordado de dia Mas de noite passou a te tocar Você passou como um lindo cometa Ninguém notou, mas eu estava lá Te coloquei no lugar da estrela que mais brilha Dois abraçados num eterno déjà vu Por sobre a mesa Flores de plástico só para colorir A sexta-feira Esse amor é louco Louco, 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 louco Louco, louco Esse amor é louco Louco, louco, louco Louco, 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 louco Louco, louco, louco Então vamos celebrar, vamos celebrar Agora já não existe um pretexto Uma razão que me impeça de amar Porque eu te sonho de noite e de dia Mas de noite passou a te tocar Você passou como um lindo cometa Ninguém notou, mas eu estava lá Te coloquei no lugar da estrela que mais brilha Dois abraçados num eterno déjà vu Por sobre a mesa Flores de plástico só para colorir A sexta-feira Porque esse amor é louco Louco, 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 louco Louco Indontáveis marcas no pescoço Louco, 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 louco Então vamos celebrar, vamos celebrar Porque esse amor é louco Esse amor é louco, louco De deixar os vizinhos assustados Que acham que é macumba Só porque eu danço na chuva Pra afastar da gente o mau olhado Esse amor é louco, louco, louco Louco, 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 louco Incontáveis marcas no pescoço Um batida de coco E aí tá muito louco Então vamos celebrar, vamos celebrar Esse amor é louco, louco, louco Louco, 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 louco Esse amor é louco, louco, louco Louco, 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 louco Então vamos celebrar, vamos celebrar Amém.